A Mercedes-Benz traz ao Brasil o CLA 200 Turbo First Edition, edição especial de lançamento com ampla gama de equipamentos de segurança, direção e conforto. Sucesso no mundo todo, o novo integrante da geração de compactos da Mercedes-Benz estabelece uma nova categoria. O Coupé de quatro portas possui motor 1.6 Turbo de 156 cv de potência com injeção direta de combustível, sistema Eco Start-Stop e transmissão automática de dupla embreagem 7G DCT, que garantem um desempenho dinâmico. Entre os principais destaques do CLA está a sua eficiência aerodinâmica, que estabelece uma nova referência mundial para os veículos produzidos em série. Todos os detalhes do veículo foram pensados de maneira a priorizar a aerodinâmica, o que contribui não só para a performance do modelo, como também para um menor consumo de combustível. O visual do CLA 200 Turbo First Edition combina linhas agressivas e traz o DNA esportivo e sofisticado da Mercedes-Benz. O objetivo é conquistar o público mais jovem, que aprecia estilo, design e modernidade. O visual inconfundível é marcado pela ausência da coluna central entre as janelas laterais. Entre as características marcantes estão o capô cheio de saliências, que incorpora a grade dianteira com contorno em forma de diamante. Arrematam o visual da dianteira os faróis bichenônio e os LEDs das luzes de condução diurna. Durante a noite, as luzes transmitem a sensação de uma assinatura exclusiva do veículo. Na lateral, três linhas marcam a estrutura do CLA, agregando força, profundidade e dinamismo, e ressaltando as rodas de liga leve de 18 polegadas com 5 raios núcleos. As linhas curvas são o destaque da traseira. Entre elas, o contorno do teto suave e inclinado e a marcante curvatura da janela reforçam o caráter esportivo do modelo. As lanternas estão dispostas em forma de flecha e a orientação horizontal acentua a beleza estética do veículo, que é arrematado pelas ponteiras duplas e cromadas no escapamento. Há também o teto solar panorâmico, que reforça o estilo jovem. Os traços modernos, a seleção e a combinação de materiais trazem toda a jovialidade também para o interior do CLA 200 Turbo First Edition. O painel de instrumentos remete a turbinas de jato e todos os detalhes foram milimetricamente pensados. O motorista conta com um display de 17,8 cm, que mostra várias funções, como ar-condicionado digital, comand online, que oferece navegação por GPS e acesso à internet, sistema multimídia, que aceita DVD, CD, USB, SD Card e conexão Bluetooth. A direção eletromecânica Direct Steer proporciona melhor sensibilidade ao condutor em comparação aos sistemas tradicionais. A assistência só é acionada quando o volante é efetivamente girado. O sistema também dá espaço a várias funções de assistência de direção ativadas pela unidade de controle do ESP, Programa Eletrônico de Estabilidade. Outros sistemas de segurança estão disponíveis, como o Attention Assist, que alerta o motorista quando percebe sinais de desatenção e sugere parada de descanso. Fundamental também para a segurança do veículo, o sistema de frenagem adaptativo concentra, além de suas funções básicas, o controle eletrônico de estabilidade, controle de tração, assistente de partida em subidas, pré-carregamento em situações de emergência, secagem automática na chuva e a função Hold, que mantém o carro parado no tráfego sem necessidade de o motorista manter o pedal do freio acionado. Além disso, o veículo é equipado com sete airbags. Feito para um público jovem, que exige design sem abrir mão do conforto e da esportividade, o CLA 200 Turbo Force Edition chega à rede de concessionárias no Brasil por R$ 150.500. de R$ 15.000.